Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é o Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar de coisa boa, vamos mostrar os melhores investimentos para você nesse atual momento de grande impressão de moeda, de juros baixos. Vamos mostrar como você pode alocar os seus investimentos, montar uma carteira para se beneficiar desse atual momento. Tem muito mindset, tem muita estratégia bacana para você aqui. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Estamos muito próximos da maior crise econômica de nossa história. Uma crise construída em cima de muitas dívidas de estados e empresas e que vem sustentando um cenário de prosperidade econômica nos últimos anos. Nas últimas décadas, os bancos centrais ao redor do mundo imprimiram muita moeda, sem lastro. E usaram também a política de juros baixos para estimular o endividamento e o consumo. Como a economia global caiu em uma espécie, essas instituições todas concluíram para diminuir o rendimento. Esse dinheiro impresso é usado para comprar ativos financeiros e vem sustentando a alta das bolsas de valores ao redor do mundo. Não é o seu investimento que está se valorizando. É a sua moeda que está perdendo o poder de compra. E cada dia você precisa de mais dinheiro para investir numa ação ou consumir no supermercado. Só nesta pandemia, mais de 6 trilhões de dólares foram impressos por bancos centrais, auxiliando gastos excessivos de governos e o excesso de moeda em circulação vai corroer a qualidade de vida de milhões de pessoas, inclusive a sua. Seu dinheiro valerá menos, haverá cada vez mais impostos e menos liberdade. O seu dinheiro corre risco. Foi pensando em alertar e ajudar o maior número de pessoas possíveis que o Leonardo Nunes criou o Clube do Dólar. O Clube do Dólar traz informações embasadas em cima de uma grande análise econômica, segundo a economia austríaca, que antecipou as últimas grandes crises. Além disso, conta com a experiência em mindsets poderosos de investimentos do Leonardo Nunes, que antecipou grandes eventos como o Brexit, a eleição de Donald Trump, Seguindo a lógica da Bolsa, a da análise técnica, o Trump já venceu as eleições, porque os investidores, as pessoas que têm dinheiro, tomaram posição nesse sentido. Já confidecei a eles aqui que eu acredito que o Bolsonaro é o próximo presidente do Brasil. É isso mesmo, não taca pedra não. Pela vivência que eu já tenho aí com anos de eleições, né, e com o cenário que eu tô vendo atual, o Bolsonaro deve ser o próximo presidente. A alta do ouro e do bitcoin em 2017. Uma recomendação que eu comecei a passar aqui no início do ano passado, de 2016, as moedinhas valiam apenas mil reais, e hoje já estamos com lucro aí de 470%. Assim como a queda desse mercado no mesmo ano. Eu fiz um comentário e hoje eu vou mostrar aqui em imagens o atual momento e por que você não deve entrar agora, e se você tá dentro do mercado, você deve ficar atento para os próximos movimentos dessa moeda. E hoje eu participo desse clube, o Clube do Dólar, que o Leonardo, ele traz informações precisas, né, informações embasadas, e ele compartilha esse tipo de informação e, da mesma forma, o conteúdo e as fontes, para que a gente também possa ter noção, né, realmente é algo que faz toda a diferença. Creio que, sem dúvida, é algo diferencial do canal da Creio de For Life, e se contato, essa proximidade que ele tem, né, com o pessoal que participa. Eu consegui pegar alguns circuit break essa semana. Quando o dólar abriu 5,530, que ele fez aquela projeção do dólar cash, eu automaticamente lembrei e pensei, hum, mercado, liquidez. Lógico, junto com outras coisas, mas ele tem me ajudado muito nessa visão ampla, e eu quero muito agradecê-lo e recomendo sempre que possível para todos os meus amigos. O Clube do Dólar vai te dar informação útil. Eu acho que quem tá perdendo dinheiro nesses últimos dias, desse banho de sangue aí das bolsas, só quem tá perdendo é quem tava desinformado. E é impressionante como ele tem uma capacidade de antecipar alguns fatos, não por chute ou achismo, mas pela pesquisa e pelo trabalho dele, que é extremamente profunda e curiosa, sabe, com embasamento. Posso dizer com sinceridade que não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse investimento. Muito pelo contrário, estou muito feliz. Tenho minhas dúvidas respondidas com uma certa rapidez. Continue com esse bom trabalho. Você que venha fazer parte da nossa comunidade. Assine o Clube do Dólar e adquira conhecimento para se proteger dessa que pode ser a maior crise financeira da nossa história. Prospere no momento de grande dificuldade, antes que seja tarde demais. Bom, começando mais um vídeo do canal. Antes, algumas dicas importantes para você que gosta desse conteúdo, quer mais informações. A primeira é para você seguir esse perfil. É o meu perfil lá no Instagram e eu estou sempre compartilhando novas informações como essa aqui do vídeo. Faço stories diários também comentando sobre o mercado. Vai lá e segue que está bem legal. E deixo também aqui um pedido para você que acompanha esse trabalho, você que assiste semanalmente e ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever agora mesmo. É a forma que você tem de retribuir o conteúdo que você vem assistindo aqui todas as semanas, esse conteúdo que vem ajudando você a investir melhor, ter mais segurança, entender um pouco mais sobre o sistema econômico atual. Então, não deixa de se inscrever no canal, dar aquele like e também compartilha o vídeo. Ok? Diante disso, vamos falar sobre o momento atual do ouro. Estou gravando este vídeo no dia que o ouro está caindo forte e foi abaixo de 2 mil dólares. A prata também tem um recuo forte neste mesmo dia que o ouro está caindo. E agora, será que o movimento chegou ao fim? Será que é o topo? Será que é o fim do ouro e da prata? Quando você estiver assistindo este vídeo, pode ser que o ouro tenha caído ainda mais ou pode até ser que ele tenha recuperado a alta. Vou fazer agora um exercício de adivinhação para saber o que pode estar acontecendo agora. Creio eu que a gente está tendo uma semana negativa. E essa semana é bastante esperada e até normal de acontecer, porque temos várias semanas seguidas de forte valorização no metal precioso. E eu vim alertando o Clube do Dólar e meus assinantes de prêmio há bastante tempo sobre essa possibilidade. E até muitos me perguntavam na questão de investir em ações mineradoras, estavam voando algumas ações com performance acima de 60%, 70% de valorização no ano. Léo, quero aumentar a minha exposição, está na hora, está subindo muito esse mercado. Calma lá, calma lá. Neste momento, a gente tem que aguardar um recuo. É natural que vai vir em algum momento uma correção, uma queda desse mercado, como está acontecendo agora. E esse recuo é perfeitamente saudável. Agora a gente precisa colocar aqui o porquê o mercado está corrigindo agora. Muitos não sabem o porquê o mercado do ouro e da prata está subindo. Eu venho comentando com você aqui todas as semanas porque este investimento é um investimento que pode se proteger desse atual sistema econômico e pode fazer prosperar também, já que o ouro e a prata é a verdadeira moeda. Hoje, com bancos centrais imprimindo moeda sem lastro, com juros baixos, você acaba criando uma liquidez na economia, um excesso de moeda circulando que vai para a Bolsa de Valores. É por isso que a Bolsa sobe, porque você tem mais dinheiro circulando, logo a moeda perde poder de compra e você precisa de mais moeda para comprar a mesma ação que você comprava algum tempo atrás. Então a Bolsa continua se mantendo em alta, mesmo com essa crise econômica que estamos vendo ao redor do mundo, com milhares de pessoas morrendo, empresas fechando. A Bolsa vai conseguindo descolar da economia graças a essa liquidez. Então, quando temos liquidez, como temos excesso de moeda, temos naturalmente uma pressão inflacionária. Então temos estados superendividados, déficit fiscal, está acontecendo aqui no Brasil também, um risco da dívida do país chegar a 100% do PIB, de toda a produção do país, risco bastante grave. A gente está vendo agora a tentativa de passar novos impostos para tentar pagar esses estímulos, esses gastos que o governo está fazendo durante esta pandemia. Nos Estados Unidos, me impressiona que saiu uma notícia que o Donald Trump está considerando a possibilidade de cortar impostos em cima de rendimentos, de investimentos financeiros. Cara, vamos lá, é muito bom, é claro que todo mundo quer ter menos impostos na hora que você vai pagar. Eu, então, não quero pagar imposto nenhum, imposto é roubo. Mas como temos hoje esse sistema funcionando, quando um governo gasta da forma que está gastando, ele também precisa arrecadar para isso. E quando você está gastando da forma que o governo americano está gastando, mais de 6 trilhões aí nesses últimos meses, de março para cá, para você ter uma ideia, bom, você precisa, de certa forma, começar a arrecadar. Já que a economia está parada, as pessoas não estão pagando impostos, muitos desses impostos estão sendo colocados mais à frente, então o governo está deixando já de arrecadar no curto prazo. E por uma questão eleitoral também, o Donald Trump vai agora colocando essa possibilidade de mais redução de impostos. O governo acaba trocando a redução de custos com a impressão de moeda e com o endividamento do Estado, e isso vai ocasionar, no médio e longo prazo, inflação, porque esta conta vai ser paga por alguém. Muita gente acredita que o Estado pode gastar o quanto quiser, que o Banco Central pode imprimir moeda o quanto quiser. Basta fazer isso para que a economia responda. Ninguém gostaria de ver a Bolsa cair, ver os seus investimentos caírem, investidores não querem que isso aconteça, empreendedores hoje também não gostariam de ver os seus empreendimentos fecharem as portas no momento de crise como essa. E, claro, querem esse dinheiro, esse free money do Estado, esse estímulo, esse ajuste, que acaba segurando as pontas. E o governo vai, com isso, permitindo que várias empresas zumbis, empresas que não dão lucro há bastante tempo e que vivem só pagando juros de suas dívidas há mais de 10 anos, sobrevivam nesse atual momento. Impede também que o livre mercado acabe entrando e tendo seu momento aí na economia. Como temos uma demanda menor agora, menos pessoas estão comprando, menos pessoas estão saindo para ir a restaurantes, hoje tem essa situação de usar máscaras, tem o distanciamento social, o restaurante não pode lotar, ele precisa manter ali um certo limite, número de pessoas dentro do restaurante. E isso, claro, vai trazer para o dono do restaurante a intenção de subir mais os preços, porque os custos deles continuam o mesmo, só que hoje ele precisa atender menos pessoas. E para atender menos pessoas com o mesmo custo, ele precisa subir o preço do cardápio. E isso, naturalmente, já vai afastando as pessoas do restaurante. Além de não ser um programa tão agradável, fica ainda mais caro. Então, quando você tem uma crise que vários restaurantes fecham, essa escassez acaba sendo compensada, porque tem um equilíbrio, tem menos restaurantes também, aqueles restaurantes que fazem um bom gerenciamento, que conseguem ter uma fluidez de caixa, não estão endividados, conseguem sobreviver e conseguem atender essa demanda reduzida. Mas quando o governo incentiva, deixando várias empresas abertas, vários restaurantes, nesse exemplo, abertos, o que acontece? Todos os restaurantes vão continuar abertos e a demanda vai desaquecer, vai ficar menor. E com a demanda desaquecendo, ficando menor, claro que todos os restaurantes terão problemas financeiros. E várias dessas empresas acabarão fechando as portas, mesmo as que estavam disciplinadamente deixando caixa e fazendo uma boa gestão do seu financeiro. Essa é uma forma que o Estado arruma de punir aqueles que são bons gestores. Assim como o Estado também, quando interfere na economia, quando o Banco Central imprime moeda e reduz os juros, ele acaba punindo também aquele que poupa, pensando no inverno. Aquela pessoa que sabe que em algum momento as coisas podem ficar piores, como essa pandemia que está acontecendo agora. Você deve ter investimentos, você deve ter uma reserva de emergência para momentos como esse, para que você não fique sem dinheiro caso a sua empresa feche, caso você perca o emprego. Você precisa ter essa reserva para circular. E se você fez o seu dever de casa, agora, nesse momento, os juros estariam mais altos, porque o risco de emprestar dinheiro, nesse momento, é bastante alto. E você colocaria esse dinheiro no banco, emprestaria, de repente, até para o governo, e ganharia aí um bom rendimento pela sua poupança. Não, no sistema que estamos atualmente, você precisa investir na Bolsa, correr o risco ainda maior, porque a renda fixa não vale nada. E quando está todo mundo pegando esse dinheiro fácil e migrando para a Bolsa, os ativos vão ficando cada vez mais caros. E você acaba tendo que pagar caro por esse investimento, investindo em algumas ações que já estão muito sobreavaliadas no momento. Então, é um cenário de interferência no livre mercado que acaba condenando empresas, a economia, e você vê o crescimento do PIB nos últimos anos, como acontece. Uma economia baseada em dívidas, como está acontecendo no mundo atualmente, ela é baseada apenas no endividamento do indivíduo, endividamento de empresas que continuam consumindo e deixando aí um crescimento de PIB muito pequeno. Por isso que a economia no mundo está estagnada e vários países estão desacelerando, mesmo antes de acontecer a pandemia. E hoje, investir em ouro pode te proteger dessa situação. Porque se você comparar todos esses ativos, por exemplo, como as ações da Bolsa de Valores, em relação ao ouro, você vê que a ação não subiu tanto assim. A ação em relação ao real, em relação ao dinheiro que vai perdendo cada vez mais poder de compra, o real perde até mesmo para o dólar. Então, você tem uma moeda fraca e você precisa cada vez mais ter mais reais para comprar aquele ativo. Mas quando você está investindo em ouro, por exemplo, pode ser que você não precise ter mais ouro para comprar aquela ação, como no caso da moeda, porque o ouro vem se valorizando fortemente também e você consegue, com isso, compensar esse cenário inflacionário, essa interferência de bancos centrais e essa interferência que o Estado vai fazendo, principalmente durante essa pandemia. Temos que considerar aqui que não é a pandemia a responsável pela crise. A responsável pela crise é essa interferência de bancos centrais e Estado que vem fazendo esse movimento há bastante tempo, mas simbolicamente desde a última grande crise, a crise do subprime em 2008, quando também o governo se endividou, resgatando bancos e também foi impresso muita moeda, criando essa sensação artificial que fez o mercado subir nos países de primeiro mundo por mais de 10 anos. E continuamos vendo esse mesmo mecanismo sendo utilizado até hoje. E até hoje, passados 10 anos, a gente ainda não teve um movimento inflacionário no dólar que influenciasse, que subisse os preços nos Estados Unidos. Mas a impressão está cada vez maior e maior e maior. E isso, inevitavelmente, vai ter um preço em algum momento, porque estamos falando de trilhões e trilhões de dólares. E o dólar se aproveita de ser a reserva mundial, de ser a moeda do mundo. Então, muitas pessoas como nós, brasileiros, que temos uma moeda ainda mais fraca do que o dólar, usamos o dólar culturalmente para se defender da desvalorização do próprio real. Então, a nossa defesa, a nossa forma de se defender de uma queda do mercado, sempre foi investir em dólar. É uma forma de você proteger de uma inflação aqui no Brasil, de um risco político no Brasil, de um cenário de queda também da Bolsa de Valores. Mas o dólar vem perdendo força frente a todas as moedas do mundo e, principalmente, frente à principal moeda, o verdadeiro dinheiro, que é o ouro. E muitos investidores ao redor do mundo já começaram a perceber isso e por isso que vimos aí essa grande caminhada do ouro. Mas alguns estão totalmente alheio de tudo isso que eu disse aqui para você. Alguns acreditam simplesmente que a pandemia fez o ouro subir. Nossa, está todo mundo com medo. Pode ser que não tenha vacina, o ouro está subindo por causa disso. Então, se tiver uma vacina, se, de repente, a gente reabrir a economia, tudo vai voltar como era antes. As dívidas das empresas, que hoje aumentaram muito por causa desse estímulo do governo que eu estou colocando aqui, a grande pressão de moeda, nada vai interferir no mercado, vai tudo voltar a ser como era antes e o ouro provavelmente vai cair. Este é o maior engano desse quadro atual que acaba levando muitas pessoas a se desfazerem de suas posições agora, achando que subiu demais, ou alguns até especularem na venda, operando short em contratos futuros do ouro, acreditando que o ouro pode vir a cair. Mas isso é um grande risco porque o ouro, nesse atual momento, tem grandes fundamentos e é um grande investimento. Por isso que você precisa investir em ouro e prata. Eu sempre venho colocando aqui, todas as semanas, essa possibilidade. Mas, como eu venho falando, há outras opções de investir em ouro e prata. Você pode investir em ouro através de fundos também, fundos que acabam alocando em contratos aqui na BMF, na OZD, propriamente dito. Então, o que sobe aqui o ouro à vista na BMF acaba refletindo na performance desses fundos também. Temos fundos que estão atrelados ao ouro nos Estados Unidos. Então, é um fundo que sobe só com o movimento do preço do ouro em relação ao dólar. Temos fundo ouro-dólar, que não só se beneficia da alta do ouro, também da alta do dólar aqui no Brasil. Então, quando isso acontece, a gente tem uma forte desvalorização do real. A gente tem uma grande performance desse produto. Mas, quando o dólar também tem um recuo, mesmo que o ouro suba, ele acaba sendo ajustado e não sobe tanto. Então, é uma forma de você diversificar os seus investimentos. Você também pode investir em ouro físico através de custódia em bancos, hoje autorizados por bancos centrais aqui no Brasil. Você também pode investir em ouro físico fora do Brasil. Você tem boas possibilidades. Gold Money, Hard Asset, são empresas que você pode comprar e armazenar. E você, com isso, diversifica o seu portfólio de investimento em ouro e não fica atrelado a uma instituição, a um mercado, a um país. Você consegue diversificar ainda mais. E ainda mais, uma opção para você investir em metais atualmente, como eu já trouxe aqui, é investir em ações de mineradoras no mercado internacional. Você precisa ter uma corretora que compre no mercado americano, no mercado canadense ou no mercado australiano e comprar ações de mineradoras que também devem se beneficiar bastante com a alta dos metais no curto prazo. E essa é uma excelente oportunidade porque as ações mineradoras estão bem descontadas no momento em relação à alta que estamos vendo nos metais. E eu acredito ser uma excelente oportunidade, um excelente upside. Essas ações estão muito descontadas porque muitos investidores acreditam que a alta do ouro atual é um voo de galinha. Ah, vai ter uma vacina, o ouro vai cair e essas mineradoras não vão se aproveitar desse preço mais alto no curto prazo. Não, o ouro vai continuar subindo e a tendência é que o ouro vá buscar até 3 mil dólares aí, de repente até no ano que vem, em 2021. E essas empresas terão uma performance melhor, já que o principal produto que essas empresas trabalham é o ouro e também a prata. Algumas mineradoras de prata também incluem nesse caminho. Então, tudo isso é uma forma de você diversificar os seus investimentos em metais, em ouro e isso vai te ajudar a prosperar bastante nesse cenário que estamos vendo atualmente. E esse cenário de inflação que eu venho colocando criada por estados e bancos centrais acaba também trazendo um grande momento para investir em commodities. Commodities como petróleo, minério, cobre, aço, commodities agrícolas. Hoje você tem esses ativos também como um excelente investimento porque tendem a subir o preço, principalmente se a vacina sair, se o mercado reabrir, quando de repente as cidades começarem a funcionar a 100%, com toda essa moeda que foi impressa ao longo dos meses, toda essa liquidez que está no mercado vai criar inflação e os preços desses ativos vão subir. Não é à toa que estamos vendo o petróleo subir desde março, aquela queda fantástica que o contrato futuro lá na Comex, o crude oil, foi abaixo e operou no campo negativo. A gente viu agora que o preço só vem se recuperando. O minério de ferro, depois que a China reabriu, está batendo também recordes lá na China no ano. Tem subido bastante a cotação do minério, puxando as ações da Vale aqui no Brasil. O petróleo também vem se valorizando, como eu já disse aqui. O cobre, as commodities agrícolas, o boi gordo, a carne, o milho, a soja, café. Tudo vem ganhando momento com essa grande impressão de moeda, com esse cenário inflacionário. Então, também é uma excelente opção para compor carteira neste atual momento que estamos vendo e é uma possibilidade de um grande upside e o que acaba também, de certa forma, sendo legal para investir no mercado de ações no Brasil. Uma boa opção para você investir aqui no Brasil. Lembrando que, para investir em ações, você também tem um risco sistêmico. Como a Bolsa como um todo subiu muito com essa grande inflada de dinheiro que entrou nela, com todos esses juros baixos também que acabam criando esse cenário artificial, pode ser que, nesse risco sistêmico, a Bolsa tenha uma correção forte e, mesmo com os ativos subindo, todas as ações passem a cair porque aí os investidores passam a cortar os riscos do mercado e começam a diminuir a exposição na Bolsa e tudo cai como um todo. Então, tem esse risco também quando você investe no mercado de ações. É por isso que você deve diversificar os seus investimentos. Você não deve investir, por exemplo, em ações só no Brasil. Você pode também comprar em ações em outros países. Hoje as ações de tecnologia estão na moda, mas estão super caras como eu venho trazendo aqui. Virou uma grande bolha, não só no Brasil como lá fora. Ainda continuam tendo performance. A Apple, por exemplo, está chegando próximo de valor de mercado de 2 trilhões de dólares. A Apple vale mais do que muitos países da Europa, como a Alemanha, por exemplo. É para você ter uma ideia de quanto está valendo. A Tesla, da mesma forma, a Tesla, daquela fabricante de carros elétricos dos Estados Unidos, da SpaceX, do famoso Elon Musk, que pode levar o homem à lua, essa ação também vale muito mais que vários países na Europa para você ter uma ideia de como essas ações de tecnologia estão infladas no mercado. Então você tem que ter muito cuidado porque esse movimento sistêmico pode derrubar também as ações que você está investindo através de commodities, mas pode significar também que o Brasil pode ganhar um momento quando esse dinheiro migar para cá para países que têm as commodities. Mas podemos também ter aí a percepção de que muitos países vão desacelerar, o crescimento econômico de vários países vai cair muito nesse ano e ano que vem também deve cair. E com isso, a demanda chinesa, por exemplo, de alguns produtos, a China, que hoje é a principal compradora de commodities no Brasil, deve desaquecer, mas isso não no ano que vem, deve desaquecer ao longo dos 3, 4, 5 anos. Em algum momento, esse movimento de correção desse ciclo de commodities também chega ao fim. Então, você deve ter esse horizonte para considerar também o investimento em ações. E se você quer investir em commodities, tem um mercado aqui no Brasil que é o mercado de commodities agrícolas que vem com uma performance excelente esse ano, o milho, o boi gordo. O milho esse ano a gente está tendo performance excelente, estamos fazendo trades atrás de trades, bons investimentos atrás de bons investimentos na cotação do milho que não para de subir. isso usando uma estratégia super legal, uma alavancagem bacana, você investe nesse mercado usando apenas uma margem de garantia, usando o chamado crédito bom que Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, coloca no livro, usando a estratégia do Warren Buffett, do Charles Munger, para efetuar dobras e maximizar os seus ganhos, e com isso você vai ter grande performance nesse fantástico mercado. Então, vem investir comigo nesse mercado, na assinatura Agrícolas, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para colocar o seu WhatsApp, você vai começar a receber vídeos no seu e-mail falando sobre como funciona a assinatura, e quem estiver abrindo os e-mails, quem estiver realmente interessado, vai em breve receber propostas de novas vagas, eu já estou mandando algumas vagas da turma 8, então você que está aí inscrito, esteja atento ao seu e-mail que em breve deve chegar essa oportunidade para você. Então se inscreve lá agora mesmo e vem investir nessas commodities agrícolas que é uma excelente oportunidade também nesse atual momento. Bom, esse vídeo chega ao fim, falamos de vários investimentos legais, tem muito mindset bacana aqui também para você investir tendo mais segurança, trazendo mais um horizonte de como diversificar a sua carteira, os seus investimentos atuais. Agora eu vou deixar o R2 fazer o comentário dele sobre tudo que eu trouxe aqui. Vamos lá, meu garoto. É, rapaz. É. E você? Você está investindo no momento? Coloca aqui embaixo os seus comentários, vai ser um prazer participar com você. Não esquece, dá aquele joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa informação para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.